E o IBGE divulgou hoje também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que serve de cálculo para a inflação. Em janeiro, a variação foi de 0,56% acima do valor registrado em dezembro. Os setores que mais contribuíram para essa elevação foram alimentos, transportes e habitação. Pela primeira vez, o IPCA incorpora os resultados dos gastos de consumo da família.